Homem foi preso por agredir e ameaçar a esposa e a cunhada. Eu tô recebendo aqui o Wagner Rodrigues, que é comandante da Romu, que vai trazer informação, ou seja, continua a violência contra a mulher e Goiás continua figurando como um dos estados mais violentos quando se trata de violência doméstica. Wagner, boa tarde. Boa tarde, Loares. Um prazer falar contigo, meu irmão. Todos aqueles que nos assistem nesse momento. Nesse caso aí, Wagner, além de agredir a esposa, tava agredindo também a cunhada. Fala dessa ocorrência pra gente. Zé Loares, nós continuamos aí nesse trabalho que você tem noticiado sempre, o combate à violência contra a mulher. Infelizmente, ainda alguns homens, vários homens que insistem nisso, esse final de semana aí prolongado, esse feriadão de carnaval, nós tivemos diversas ocorrências, a Guarda Civil Metropolitana, em especial aqui o nosso equipamento de Romu, envolvendo violência contra a mulher. Algumas delas, Zé Loares, se encerrou no local mesmo, a mulher até solicitou, mas quando chegou não quis representar. Aquela dinâmica que você já conhece muito bem, nós falamos aqui sem fazer julgamentos, mas que complica muito o nosso trabalho. Nesse caso aí, esse indivíduo não só satisfeito em ameaçar a mulher, também ameaçou a cunhada que tentou intervir. Ele não é daqui do nosso estado, é do estado do Ceará. Ostenta ali na região do Santa Rita, desde que chegou, que faz parte de uma família de pistoleiros daquela região. Nós gostamos aqui desses valentes mesmo, os mais fracos, a gente não gosta, não gosta desses bravos, para a gente dar um jeito, apesar que quando nós chegamos aí, aí sei que você está vendo a imagem, abaixa a cabeça, pede desculpa, não foi nada disso, mas foi conduzido a delegacia da mulher e autuado, fica à disposição da justiça. Se quiser permanecer no nosso estado com a lei e a ordem, ok, senão volta para o dele. Agora, nesse caso então, ele estava na base da ameaça ou já tinha partido para agressão física? Já tinha agredido, Lóris, tanto a questão aí verbalmente como fisicamente, e ameaçando, como eu disse para você, se valendo aí de ostentando a fama que, segundo ele, os familiares dele têm no estado do Ceará. Ou seja, fama de matador lá no Ceará, mas aqui, menino, teve que baixar a cabeça, porque aqui bandido não tem carreira muito longa. Parabéns por esse caso.